Gente, ó, o prefeito de Juan Cabalheiro, ele sofreu um atentado contra a vida na fronteira, ali em Ponta Porã. Nós vamos até a capital, vamos falar com o Geliel Oliveira, porque o Geliel tem todos os detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Muito bom dia. Bom, o intendente ou prefeito de Pedro Juan Cabalheiro, José Carlos Acevedo, sofreu um atentado no final da tarde dessa terça-feira, dia 17, quando deixava a prefeitura. De acordo com testemunhas e o levantamento efetuado pela polícia, apontaram que o prefeito conversava com duas pessoas na frente da prefeitura quando homens fortemente armados chegaram e efetuaram vários disparos contra a vítima. O prefeito, ao perceber essa ação, correu para os fundos da prefeitura, sendo perseguido pelos dois pistoleiros. Ao cair no chão, José Carlos foi alvo de mais disparos. Ao todo, foram 11 disparos que atingiram o prefeito, e pelo menos até amanhã desta quarta-feira ainda está descartada a possibilidade de transferência do prefeito para uma unidade hospitalar com melhor estrutura para continuar os cuidados médicos de que ele precisa. José Carlos foi socorrida ao hospital Viva Vida e sete cápsulas ao todo atingiram seu pescoço, braços e pernas. Uma das balas atingiu o maxilar inferior de Acevedo, desfigurando parcialmente a face. Por volta das 5 horas da manhã, a equipe médica emitiu um boletim sobre o estado de saúde do prefeito e, resumidamente, afirmaram que o quadro é estável, mas requer cuidados redobrados em função da estabilidade na pressão arterial. Na noite de ontem, surgiram informações extra-oficiais de que o prefeito poderia ser levado para Assunção ou São Paulo. Mais um caso muito sangrento na fronteira, lá em Ponta Porã, com Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai.